É hoje, finalmente chegou o dia 2.4, no caso, essa atualização ela chegou meio tarde, um pouco mais tarde do que ela devia, normalmente as atualizações estão saindo por volta das 11 horas, e essa aqui era quase meia noite, eu sei que o prazo é meia noite, mas toda vez era tipo 11 horas, se passava, passava tipo 5 minutos, tá ligado? E agora, bom, já é bem mais de meia noite, mas é a hora que eu consegui entrar, vamos lá cara, vamos lá, ai, tô muito ansioso velho, tô muito ansioso, muito ansioso mano, na moral, eu ia postar esse vídeo meia noite, mas, cara, já é mais que meia noite, e eu nem comecei a gravar ainda, tipo, literalmente comecei a gravar agora, então, vamos lá. Esse lugar é lindo demais velho, na moral, eu parei aqui por causa de economia né, mas eu imagino que não dá pra gente simplesmente pular lá e cair lá dentro, tá ligado? Tem que fazer uma quest, foda. Vamos lá, vamos lá, o que temos aqui, uh, tem bastante teste hein, vamos testar todo mundo nesse vídeo aqui, quem eu tô mais ansioso, meu anão favorito, e aí um Jim Perfeita Maravilhosa, se você não gostou da música dela, vai se fuder, leva a ban, é muito foda a música dela. Essa aqui é a missão do Arconte, interlúdio da missão do Arconte e tal, os encontros, eu tenho que fazer encontros ainda, a economia, tem missão pra chegar em economia, e o boss novo, que é o boss da Yai também, eu sei que é o boss do Shenhan, mas eu não quero a Shenhan, então pra mim é o boss da Yai, foda-se. Vamos lá cara, vamos lá, tô ansioso, tô ansioso, no vídeo de hoje vamos testar, né, os personagens, vamos lá, começando pela Shenhan. Ok, então, estamos aqui com a Shenhan, vamos ver o design dela, cara, o design dela é muito lindo, e eu adorei que essa parte de cima, assim, essa telinha nos peitos dela, é a parte que falta do vestido da Ganyu, sim, é, canonicamente, essa parte. Vamos lá o gameplay dela, ela tem um gameplay bem fluido, mas eu realmente não gosto desse impulso pra frente, então, não tem muito o que fazer. Vamos lá, vamos testar. Ela realmente não é feita pra dar dano, né, ela é feita pra ser uma suporte ali, pra bufar os bagulhos. Vamos trocar pro Kaeya, ver o que que ele faz. É, o Kaeya tá monstro, depois desse efeito, mas se bem que o Kaeya é monstro, né, velho, não tem muito o que fazer. Vamos lá, ult, a ult dela é muito linda, não tem nem o que negar. Vamos lá, cara, olha esse Kaeya, velho. Bichinho, tá um monstro, meu Deus. Humilde demais, Kaeya, vamos lá, vamos lá, vem. Aqui, ó. Opa. Vamos ver como a Xanling. Que efeito que faz. Aqui. Ah, tipo, o gameplay dela é legal, admito. Mas eu admito que eu tinha um medo bem grande, que era de gostar muito do gameplay dela, porque o design dela eu gostei demais, mas, cara, Xiao, sabe? E logo depois, Yai, então, é foda. A ideia era eu não gostar do gameplay da Xanling, pra não me sentir tentado a puxar por ela. Vamos lá. Eu achei legal. Eu achei legal. Não vou dizer que é um gameplay super foda, você tem que puxar, só que é que ela é suporte, né? Então, se bem que os suportes do jogo normalmente tem os gameplays mais da hora, tipo o Kazuha, assim. Ela eu achei um gameplay bem... equilibrado. Vamos lá. Agora vamos pro sobrinho dela, Xanling. Adorei que ela é tia do Xanling. E eu achei que isso aqui era, tipo, só um jeito de falar e tal. Só que, aparentemente, na versão em chinês... Eu não falo chinês, então não vou saber a palavra exatamente, mas, aparentemente, na versão em chinês, o Shang-Yung chama ela de tia, que seria a irmã mais nova da mãe. Eu esqueci de olhar a build da Shen-Han. Mas eu imagino que ela deve estar rodando alguma coisa bizarra, que a minha hoje gosta de colocar, tipo, sei lá, ritual real. Alguma coisa assim. Vamos lá. E, né, infelizmente, não vai ter vídeo de build da Shen-Han aqui no canal. Acho que é surpresa pra ninguém. Porque não tem como eu fazer um vídeo de build do personagem se eu não tenho personagem. Que, no caso, não vou ter a Shen-Han. Vamos lá. Aqui. Vamos ver essa build aqui do Shang-Yung, né? Porque ele é um personagem que eu ainda pretendo buildar, né? Espadão real. Não pretendo ter espadão real. Agora que eu reparei que tá chovendo aqui, espero que não pegue no áudio. E era invernal. Faz todo sentido. Na minha opinião, pelo menos. Vamos lá. Cara, o Shang-Yung é muito legal de jogar, só que ele é feito pra ser um suportão também. Ele não é feito pra ser um DPS. Claro que ele pode ser DPS. Eu gosto de deixar isso muito claro. Que todo personagem do jogo, todo mesmo, sem exceção, todo personagem do jogo, tem sim capacidade total de ser uma em DPS. Todos. Até a Bárbara. Se sim, existe muita Bárbara DPS por aí, que dá mais dano que muita... muito Diluc por aí. Sério. Nossa, foi muito boomer agora, velho. Citando Diluc como padrão de DPS. Se bem que o Diluc é um personagem legal. É um DPS muito foda, que eu não tenho. Talvez ele venha hoje. Hoje, no caso, eu vou postar esse vídeo na quarta, né? Tentar postar na quarta de manhã. E daí... Seis horas. O vídeo dos tiros mesmo. É. Vamos lá. Depois do Shang-Yung, agora eu acho que eu vou a Ningguang. Vou deixar o Xiao por último, que ele é o que eu mais tô empolgado. E assim como eu faço com o Comido, eu deixo o último pro final. Aí depois da Ningguang vai ser a Yunjin, que eu também tô aguardando demais. E depois do Xiao. E eu tô muito feliz que a Yunjin venha no banner. Que tal Xiao? Porque, cara, eu quero muito ela. De verdade. Eu espero que ela venha, né? Porque tem gente que dá milhões de tiros, pega o personagem quase C6 e... E nada. Hoje mesmo eu vi um post de uma pessoa que tava falando do Ito. Que fechou... Tinha acabado o banner do Ito. E a pessoa tava com... O Ito C2. E nada de Gorô, velho. Falei, meu Deus. Que fase, velho. E isso acontece, até. Muito mais do que parece. Acontece demais isso. Ningguang tem vídeo de build aí no canal. Caso você não tenha visto. Recomendo que vá lá ver. Ficou bem legal. Vamos lá. Spawna mais aí, fazendo um favor. Opa. Isso aqui é pra... Pra Shanling lidar. Vamos lá. Nossa Yiai, que cabe no orçamento. Cara, eu quero muito ver como que vai ser a sequência de ataques da Yiai. Aparentemente ela vai ser focada na habilidade elemental. E não em ataque normal, assim. E ult também. Só que que eu saiba, não tem nenhum artefato, assim, fodão. Que bufa a habilidade elemental. A não ser que eu esteja louco. Ou tem. Talvez tenha. E eu que tô meio louco. Eu não tô sabendo. Não tô lembrando agora. Porque já passou da meia-noite. Mas, enfim. Provavelmente tem. A chuva tá ficando mais forte. Que é uma delícia pra dormir. Mas eu ainda tenho que gravar vídeo. E amanhã eu ainda tenho que acordar cedo. Olha só o compromisso que eu tô fazendo com vocês. Caralho, Ninguang. Humilde, hein? Vamos lá. Olha o compromisso que eu tô fazendo com vocês. Amanhã tem vídeo. Tem dois vídeos que eu tô gravando agora. Depois da meia-noite. E pra provar, olha aqui. Meia-noite e 33. Amanhã, seis horas, eu tenho que acordar. Depois desse vídeo, eu vou ter que gravar mais um ainda. Dando os tiros no Xiao. Sim. É real. Vai ter. Vamos lá agora. Teste da Yunjin. Grandiosa. Vamos lá. Yunjin, eu tô muito te esperando. Cara, essa chuva vai ficar de som de ASMR de fundo. Porque não tem como eu gravar isso aqui mais tarde. Eu podia deixar pra gravar amanhã? Podia. Só que daí vai atrasar muito o cronograma do canal. Sabe? E não é isso que eu quero. Vamos lá. É... Amanhã vai ter... Três vídeos, na real. Vamos lá. É, ela também não é pra CDPS, né? O que que ela tá rodando aqui? Vamos ver? Ah, ela não tá com a perdição do dragão. Pelo menos. Ah, casca dos sonhos opulentes. Essa aí é que eu... Que eu ouvi falar que era brabo nela mesmo. Eu tenho que farmar mais. Vamos lá, cara. Eu quero dar um full counter. Vem. Me ataquem. Seus corno. Tipo, ela dá relativamente pouco dano? Dá. Só que... Cara... Ah, agora acertei o counter. Porra! Não, não, não. Ela não dá pouco dano. Eu ia falar que ela dá pouco dano no ataque normal. Só que ela dá muito ataque, tá ligado? Tipo, ela bate muito rápido e muitas vezes. Vamos lá. Esse aqui é o buff pra ataque normal. É, dá pra ver já... É, a habilidade dela. O problema é que ela tá com outro personagem de gel. E aí, um dia ela se beneficia de quando tem personagens de vários elementos juntos. Vem, corno. Vem. Faz alguma coisa. Vai. Vamos lá. Vou tentar dar um counter. Não, não deu tempo. Vai. Cara, é muito divertido o gameplay dela. Meu Deus. Eu esperava que ia ser legal. Mas eu tô surpreso. Sério, eu tô adorando. Ela é tipo... Cara, eu não sei nem como explicar. Eu achei que ela ia ser basicamente uma Beidou Gel. Só que não. Ela é muito diferente, tá ligado? Ela tem sim uma certa semelhança na habilidade elemental. Só que, cara, olha essas animações. Olha isso. Que coisa linda. Meu Deus. Vamos lá. Tipo, óbvio, ela não vai causar tanto dano assim. Talvez se você usar uma... Uma arma de dano físico. Talvez ela se torne mais... Mais forte assim. Vamos lá. Alguém me ataca aí. Ah, é. Uh, rapaz. Que delícia. Meu Deus, velho. Adorei. Adorei, de verdade. Pra mim... Ó, opinião meio polêmica, viu? Mas pra mim, o gameplay dela é mais legal do que o da Shenhan. Faria mais sentido a Yunjin ser as 5 estrelas. E a Shenhan ser as 4 estrelas. Até porque, cara, a Shenhan, ela tá aí pra bufar Kreeo, mano. Tipo, caralho. Beleza. A gente precisa realmente de um buffer pra cada elemento. Esse é o esquema que a Miojo tá fazendo agora. Mas, cara... Como assim uma personagem 5 estrelas feita especificamente pra bufar um elemento? Tipo, beleza, mano. Fator UI foi isso aí. É, só que eu vi gente fazendo cálculos e... Um Kazuha buildado em proficiência bufa mais do que ela. E nem precisa de tanta proficiência assim. Vamos lá. Cara. Isso é divertido demais. Claro, ela podia dar mais dano. Mas aí era só trocar pra Noelia. Mas eu vou ficar assim, mano. Vamos lá. Esse aqui é o último. E aí a gente já vai testar o Xiao. E encerrar o vídeo. Não, eu queria fechar um ataque... Um full counter aqui. Hein? Aê. Full counter. Perfeito, cara. Perfeito. Vamos lá. Vamos pro Xiao agora pra encerrar. E aí, assim que eu encerrar a gravação desse vídeo, eu já vou começar o próximo. Que é o dos tiros. Vamos lá. Parou a chuva. Acabei de ver. Não tava dando pra ouvir porque eu fico de fone. E... Foda. É alto o som. Beleza? Esse fone é estranho pra gravar porque, tipo, ele não tem microfone. Então eu uso o microfone do celular. E foda-se. E aí me atrapalha muito se eu quiser, tipo, gravar no PC. Como eu tava pensando em gravar ou fazer live também. De certa forma, assim. Tentar fazer live. Não daria certo. Não daria certo. Por conta do fato que o meu PC não tem microfone. Não sei porquê. Mas... Talvez seja alguma coisa de drive, talvez, também. Eu tenho que dar uma olhada melhor nisso. Mas, tipo, o fone não tem microfone. E... Aí acaba complicando. Mas também o PC também pode ter o problema... Aqui, meu anão favorito. O PC pode ter o problema de que... Se eu ligar o fone, ele vai querer usar tudo que o fone tem a oferecer. Mesmo que ele não tenha. Então ele iria querer usar o microfone do fone. Que o fone não tem. Deu pra entender? Não. Eu sei. Vamos lá? Ah, essa eu tenho, cara. Essa eu tenho. Artefatos, gladiador e sombra verde. Eu não vou rodar ele assim. Vou rodar ele um pouco diferente. Vou mostrar isso amanhã pra você que tá vendo esse vídeo, né? Mas pra mim é depois de amanhã. Vamos lá. Cara, meu anão favorito, velho. Eu peri um ano por esse corno. Vamos lá. Já vim até uma bárbara aqui de brinde, né? Eu vou até ativar a bárbara dele aqui. Que eu sei que eu vou precisar. Cara, olha isso, velho. Olha que gostoso de usar esse cara. Vem, vem, vem. Aqui. Rapaz, mano do céu, velho. Isso é bom demais. O que for de UFPS. Vamos, 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 xiao. Você tá precisando de um pouquinho de recarga, né, xiao? Tô sentindo isso, cara. Os caras colocam o xiao pra lutar contra slime, mano. Meu Deus. Vamos lá. Aí. Então, prontos. É a hora. Vai. Xiao Gaming. Vai, pô. Xiao Gaming. Pula e cai. Foda-se. E ele dá um dano brabo também, velho. Isso é louco. Vamos lá. Acabou? Acabou. Então, vamos. O problema do xiao é que ele não consegue gerar energia com a habilidade elemental dele se ele tiver na ult. Isso é muito merda. Tipo, todo personagem consegue. Até onde eu saiba, né? Mas o xiao não. Talvez tenha, tipo, um ou dois gatos pingados aí que não conseguem. Não! O xiao se matou. O xiao se matou porque eu perdi o controle. Meu Deus. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu juro que foi sem querer. Sério. É que, às vezes, o celular simplesmente para de reconhecer o toque do tonalógico, tá ligado? Vamos lá. Aqui. Aqui. Eu vou usar os ataques normais dele mesmo. Foda-se. Que é muito bonito, velho. Essas animações foda pra caralho. Você é louco, irmão. Vamos lá. Curando o meu anão favorito. Ai, xiao. Você vai ser meu. Em alguns minutos, provavelmente. Vamos lá. Cara, é sério. Eu tenho muito que aprender a jogar com ele. Mas eu quero. Eu quero. Eu quero me divertir com ele. Eu sei que tem muita gente que diz que o xiao tá ultrapassado e tal. Mas, cara. Sério. Eu tô muito hypado. Eu tô esperando ele faz um ano. Esse corno. E agora ele finalmente tá aqui. Que voltou. E... Tipo, pelo horário que eu tô gravando. Eu pude ficar bavendo mais alguns posts. Assim. E eu vi uns vazamentos. Não posso confirmar a veracidade de nenhum deles. Mas tem vazamentos dizendo que na 2.5 vai ter... Eita. Que pose, hein, xiao? Que pose é essa, cara? Tem vazamentos dizendo que na 2.5 vai ter um set novo de artefatos feito pro xiao. Que eu realmente espero que seja verdade. Se for o caso, eu faço uma build aí atualizada pra ele. Mas eu vou fazer uma build também com o que tem no momento. Aí eu explico melhor isso na quinta-feira. Quinta-feira. Quarta é o vídeo das... É que eu tô meio perdido aqui. Porque pra mim eu não dormi ainda. Então pra mim ainda é terça. Então esses vídeos vão ser postados na quarta. E... Aí na quinta eu explico melhor. Qual que é a situação aí da... Da build do xiao e tal. Se vai ter artefato novo pra ele ou não. Mas é isso aí. Por agora. Depois meio-dia vai ter mais um vídeo explicando a situação da... Do meu celular. Né? Que eu comentei com vocês. E é isso. Depois aí... Seis horas. Vídeo dos tiros no xiao. É isso aí. Vou indo nessa. Eu sou o Sora. E... Até mais. Eu sou o Sora. 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 Eu sou o Sora.